Teorema que eu tinha enunciado, mas antes vamos lembrar algumas coisas. Digamos que a gente tem um ponto X pertencente a um fechado contido numa variedade M. Isso aqui é um fechado. E o ponto X pertence ao fechado. Então a gente tem uma inclusão do par M menos F. Você tem uma inclusão no par M menos X, uma aplicação de inclusão. E essa aplicação de inclusão, como toda aplicação de inclusão, ela define uma aplicação que depende do fechado F e do ponto X, que é uma aplicação do grupo de homologia desse par. P, M menos F, do grupo de homologia em dimensão N, que é a dimensão da variedade de M, P, M menos X. E a partir dessa aplicação, a gente tem uma aplicação que depende apenas de F, que vai do P, M menos F, no espaço das seções de F, no que a gente chamou de MA. O panel aqui é A, o panel dos coeficientes, P, A, que é o anel comutativo com unidade. Eu não vou escrever o... Tem esse MA, eu lembro aqui, o MA é aquele espaço que a gente definiu, onde tem uma projeção em M, onde o P menos 1 de X é exatamente o grupo de... de homologia de dimensão M de M menos X, que a gente sabe que isso aqui é P isomorfo A. Então, esse é o objeto que a gente está estudando, essa aplicação. Mas antes disso, tem um pequeno lema aqui, que eu nem vou demonstrar, mas apenas indicar algumas. Nessa situação, a gente tem algumas propriedades aqui. Primeiro, se a gente tem um fechado contendo outro fechado, isso aqui são dois fechados de M, então a gente tem as aplicações de inclusão correspondente, a gente tem, correspondentemente, um diagrama comutativo. Você tem uma aplicação induzida pela inclusão aqui. P menos F2, isso aí são dois fechados quaisquer, quaisquer, não, um contido no outro. Então, a gente tem uma inclusão. Aqui a gente tem a aplicação que eu acabei de definir aqui, esse PJF, né, que vai nas seções... Para as seções aqui, nós vamos considerar apenas seções com suporte compacto. Está certo? Esse F é um fechado, pode não ser compacto. E essas seções, elas estão definidas em F, né? Para cada ponto, o X associa um ponto, uma classe de homologia aqui, mas ela se anula fora de um compacto. Então, isso aqui é homologia com suporte compacto. E, idem aqui, né, aqui a gente tem o JF2, aqui é o espaço das seções com suporte compacto, desse espaço de recobrimento aqui. E aqui a gente tem uma aplicação natural também, que é a restrição, né? Está certo? Como F1 contém F2, uma seção em F1 a gente pode restringir para F2, então tem uma aplicação natural. E a observação é que isso aqui comuta. Bom, isso aí é imediato. Outra coisa que também é fácil de mostrar, que eu não vou mostrar, é que se a gente tem dois fechados quaisquer agora, ok? Então, a gente tem uma sequência exata aqui de módulos, né? Isso aqui a gente tem uma aplicação nas seções com suporte compacto de F1 e F2. Aqui a gente tem uma aplicação H, que vai no espaço das seções com suporte compacto em F2. E aqui, finalmente, uma aplicação que vai nas seções com suporte compacto de F1 e interseção F2. E essa sequência é exata, né? O ponto desse H aqui, né? O H de S, né? É que simplesmente você restringe, né? O F1 e mais a restrição de S a F2, né? Ok? Então, você pega uma seção aqui, a gente restringe F1 e a outra coordenada é a restrição em F2. E aqui, né? Essa outra aplicação é simplesmente a aplicação que restringe, né? PF1 e interseção F2 e subtrai as duas. Tá certo? Quer dizer, uma seção em F1, ela se restringe a interseção, o PS2 também se restringe, que a gente subtrai e a afirmação é que isso aqui é exata. Que a outra conclusão que é um pouquinho mais complicada, que eu só vou indicar aqui, é... Hein? Essa sequência é... Não, para aí, para aí. Não é sobrejetor? Não, não é sobrejetor. É a sequência exata, é só isso aqui. A segunda é que se a gente tem uma sequência de compactos agora, encaixante, agora são compactos, tá? E se a gente tem K igual a interseção para a interseção dos compactos KIs, então a gente pode tomar o... o limite direto disso aí, o limite de gama de... 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 KI... PMA, não é? Isso, isso aqui é... para isomorfo, não é? Igual a... para seções... para que não tem C, porque é tudo compacto, não é? De KI e MA. quer dizer, isso aqui tem... tem que provar um pouquinho, a coisa... para a única coisa meio delicada aqui, põe, eu lembro aqui a... para a ideia de limite direto, que eu não... que eu não... discutir antes, é a primeira vez, então... vamos lembrar aqui o que que... é... para a gente ter um conjunto que é chamado um conjunto direto, não é? Esse conjunto, não é? Ele é... munido de... de uma relação de ordem parcial, tá? Ok? Quer dizer, a gente tem a transitividade, mas a gente... é parcial no sentido que nem todos são comparáveis, não é? Mas... a propriedade é que dado I e J pertencente a I, existe um K pertencente a I, tal que I é... P menor que K e P... P J também é menor que K, quer dizer, dados dos dois caras tem um que... é... que é maior que ambos aí. Então... então você tem uma relação de ordem parcial e você tem uma aplicação que a cada P... é... associa um grupo ou um bom módulo, o que for, não é? E... e para cada I menor que... menor ou igual que J, você associa um homomorfismo para H e J de G I para G J, não é? e esses homomorfismos são compatíveis, quer dizer, se você tem um H e J, para isso você compõe com H, J, K, isso é igual a H... como é que é? H e J... aí você vai H... J, K, isso é igual a H e K, né? P H e I, guia a identidade, P igual a identidade, ok? Então, então aí você existe um grupo, um grupo G, que é chamado por limite direto, do G I's, né? Que tem uma estrutura de grupo natural, e esse G I's, esse G, pede fato a união de juntas, né? Pertencente aí do G I's, né? Onde você tem uma relação de equivalência, onde você identifica modo uma relação de equivalência, onde essa relação de equivalência você é... é... identifica o X I com o X J, né? O X com... o... com o X I pertencente a G I, né? O X I pertencente a um G I com o X J pertencente a... que eles são identificados o X J que somente se existe um H I K de X I pegou para H e J K de X J. Quer dizer, se aí para a frente eles se... para eles se encontrem em algum lugar em algum lugar, ok? Bom, e com essa relação de equivalência é fácil a gente definir uma estrutura de grupo ou módulo em G, né? Ok? Então, esse... esse... esse grupo ou módulo é chamado limite direto. Então, é isso aqui que a gente está... 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 vendo aqui só que aqui o conjunto direto é mais simples, né? Porque é uma sequência de fato uma única sequência mas a ideia é a mesma, né? E... essa aplicação aqui é o único problema de mostrar aqui é que ela é sobrejetiva, né? Mas para provar que ela é sobrejetiva basta observar que se S é... tem uma seção com... tem uma seção em K, né? MA então S se estende a uma seção de uma vizinhança de K e como quando o K e o E é suficientemente grande o K e o K e o K e o K e o K e o K e o K e o K e o K e o K peça a extensão ao K e o K e com isso a gente prova que que a aplicação é sobrejetiva quer dizer essa extensão restrita ao K e ela é... no limite ela dá exatamente o K pois é uma observação simples mas o o teorema que a gente tinha anunciado o teorema é o seguinte é se M é uma variedade de dimensão N então a gente tem duas coisas o H o H o grupo de homologia de M aí Pf é um fechado o Pf é um fechado né então o grupo de pésimo grupo de homologia de M é relativa a M menos F isso é igual a zero se é maior que N né e a parte B é que que aquela aplicação que a gente definiu né o o JF de HN de de M PM menos F né em seções contínuas é de F em M A isso aqui é um isomorfismo ok quer dizer isso aqui é um módulo né como esse aqui porque a gente pode somar seções e multiplicar por por elementos do anel isso aqui é obviamente um bom homomorfismo então o que a gente está afirmando é que ele é um difeomorfismo ok tá então esse é o teorema que a gente quer provar mas esse teorema tem consequências imediatas importantes né por exemplo digamos que que M é não compacta ok M não compacta a gente pode tomar F igual a M por exemplo ok se a gente tomar F igual a M isso aqui é simplesmente o enésimo grupo de homologia de N de M tá certo isso aqui o que que é bom isso aqui é o M né o F então o 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 na aula passada eu mostrei que se duas seções coincidem num ponto elas coincidem em todos os pontos tá então a seção com suporte compacto ela coincide se M é não compacta né ela coincide com a seção nula num ponto então ela é nula ok então esse espaço aqui esse módulo se reduz a zero portanto o grupo de homologia é nulo ok então a variedade um corolar imediato é que a variedade não compacta o enésimo grupo de homologia é zero ok tá e tem vários outros corolários que nós vamos discutir depois tá então esse então esse é um teorema importante né é isso isso vale para qualquer anel ok então então vamos demonstrar esse teorema quer dizer a gente quer provar que qualquer compacto satisfaz essas duas propriedades aqui então qualquer fechado então vamos considerar o conjunto o F o conjunto dos subconjuntos compactos fechados de M vamos colocar o conjunto de todos os fechados e vamos considerar uma aplicação PM digamos de F em zero um de tal que PM de um fechado F igual a zero se somente se perf satisfaz pai e B essas duas afirmativas são verdadeiras para F o porque a gente quer provar que essa aplicação é nula não tem nenhuma que vai nenhum fechado que vai no um ok tá então é isso que a gente quer provar bom então então a prova disso é análoga a coisas que a gente já andou fazendo aí a gente tem que que analisar casos especiais e e depois deduzir o caso geral a partir dos casos especiais né ok um caso especial muito simples né é quando 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 F né o PF está contido no 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 RN né contido em M quer dizer você pega um um uma carta né que a gente um domínio de uma carta onde a gente identifica com RN então esse F aqui digamos que ele seja não só fechado mas seja um compacto e seja convexo ok de fato a gente pode até simplificar aí tomar uma bola convexa tá certo uma bola fechada ok isso aqui a gente já 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 viu que isso aqui implica que PM de F pegou a zero pra esse caso aqui a tudo o que a gente quer aqui é pensatisfeita a gente mostrou esse PIS aqui de fato tá ok isso segue da decisão etc etc isso aí já foi mostrado a segunda coisa que que nós já usamos o argumento também é o seguinte que que se a gente tem fechados PF1 e F2 e a gente sabe que que o teorema que o teorema vale pra pra F1 pra F2 e vale pra interseção também então isso vale pra união tá certo esse argumento a gente já usou várias vezes né aqui a gente tá tratando com o M de F isso aqui é um aberto né se F é fechado isso aqui evidentemente é uma consequência de Maia Vietóris né tá certo se a gente escreve a sequência de Maia Vietóris pra promologia e embaixo a correspondente sequência do coisa a gente vai ter que 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 a que o teorema é verdadeiro pra se ele é verdadeiro nesses dois coisas ele é verdadeiro pra união né é bom a terceira propriedade que a gente tem que provar aí então terceira propriedade nós vamos provar quatro propriedades aí é que se a gente tem uma sequência de compactos encaixantes compactos e picar a interseção desses compactos encaixantes então a gente a propriedade é que se PM se o teorema vale pra cair então ele vale pra cá ok bom isso aí também é uma consequência direta das propriedades do limite né porque a gente já viu que que o HP de PM PM menos cair que o limite direto disso é exatamente igual né esse é isomorfo a aplicação natural aqui isomorfo HP de PM menos k tá certo então a primeira parte do teorema diz que se é maior que n esses caras são nulos ok então você tem uma sequência de grupos ou módulos que são nulos por limite vai ser nulo também então a primeira parte é satisfeita tá certo para a segunda parte é também verdade porque a gente tem pode tomar o os limites aqui né é para p igual a n né a gente tem menos cai o limite disso é p isomorfo para hn de PM menos cair né mas aqui a gente tem um isomorfismo aqui em cada um deles a gente tem o isomorfismo entre gama zero de cair em ma e o limite desse cara aqui é isso aqui vai para 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 h0 de k de m p menos k a gente tem aplicação natural daqui para cá então como esses caras são isomorfismos né ok é que a gente tem essa peça convergente a gente vai ter que esse cara tem isomorfismo também não e isso aqui é um isomorfismo também pelo ok bom e finalmente a outra propriedade que é simples também de de mostrar é é é a seguinte então a a a quarta propriedade é é é seguinte é digamos que a gente tenha o k i está contido em ui contido em m né é onde põe de k i compacto e o i é i aberto tá ok e e e digamos que que o i interseção j pegou a vasa tia se é diferente de j a gente tem uma sequência infinita de podendo ser infinita de compactos kis mas eles estão em separados por vizinhanças de juntas ok e a coisa é o teorema é verdadeiro para todo kis isso significa que o teorema é verdadeiro para a união dos kis bom isso também é muito fácil de ver né porque o porque a gente tem o seguinte é que o o hp de m m menos união de k ok como essas vizinhanças são todas de juntas como os puís são vizinhanças aqui a gente pode e todas de juntas a gente pode acisar o complementar dos uís então é então isso é isomófo né o hp da união dos uís né pm menos a união dos uís né união dos uís menos união dos kís isso aqui é simplesmente a cisão tiramos fora o complementar dos kís ora mas isso aqui como esses caras são de juntos dois a dois né isso aqui é isomófo para soma né isso é isomófo para soma em i do hp de ui né ui menos kí ok quer dizer porque essa soma aqui é exatamente a a união dos uís menos kís né ok isso aqui por outro lado é isomófo né para soma em i né de hp de de m pm menos kí pela pela mesma razão é cisão de novo né cada um deles aqui é isomófo a m pm menos kí tá ok que analogamente a gente tem que 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 gama c é então união dos kís né e m a isso é igual a para soma é de gama c dos kís e m a ok então combinando essas duas coisas a gente tem que se o teorema é verdade para esses caras ele é verdade sempre ok tá certo bom então para concluir a prova do teorema a gente tem que mostrar que basta essas três propriedades né quer dizer se essas três propriedades forem satisfeitas a gente tem que o teorema é verdade para todo para todo o curso né então 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 o lema né é 1 mais 2 mais 3 né implica que é pm de f igual a 0 para todo f pertencente a f ok tá certo ok então vamos provar isso agora né então 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 vamos provar a primeira a primeira demonstração né então então a primeira coisa é o seguinte é bom vamos provar primeiro a afirmação aqui que é o seguinte se a gente soma a propriedade 1 mais a propriedade 2 é peça a propriedade 2 aqui diz que se o teorema é válido para M1 para um compacto por fechado F1 por fechado F2 para interseção então ele é válido para união né ok então eu afirmo o seguinte 1 em 2 implica implica que o que PM de K pegou a 0 né que o teorema é verdadeiro se K se K é uma união finita punião finita de compactos convexos convexos contidos né PRN PM para a mesma carta local né são punião finita ok isso é um argumento que a gente já fez também não sei se nesse curso no curso passado é no curso do verão é a gente prova por indução no número de compactos né ok se a gente tem é a gente tem KL mais um né punião KL união punião K1 né bom a parte A a parte 1 a gente já disse que como esses compactos são convexos aí isso vale para cada um deles ok então vale para o K1 né então suponhamos por indução que a união de pelo menos L compactos o teorema vale tá certo então o teorema vale para isso a gente quer mostrar que o teorema vale para quando você tem a união de L mais um ok como é que a gente vê isso bom a gente tem que olhar com interseção quer dizer o teorema vale para isso e vale para isso a gente tem que olhar para a interseção ora a interseção desses dois caras KL mais 1 interseção para a união dos KJ né J igual a 1 até L né o que que é isso aí isso é a união né J igual a 1 até PL de KL mais 1 inter KJ tá certo fora mas a interseção de dois compactos é um compacto e dois convexos é um convexo então esses caras são compactos e convexos contido no RN tá e o número deles da união é L então o teorema vale para a interseção então se vale para esse vale para esse vale para a interseção então vale para a união certo então a gente conseguiu acrescentar mais um né então vale para a união de pelo menos L mais 1 compacto e convexo ok então vale para a união finita qualquer tá ok bom é eu não queria apagar nada disso aí né não eu posso apagar as provas ah ah bom bom então com isso a gente provou o A e e e agora a gente pode afirmar o seguinte também quer dizer então nós provamos isso aqui para a união finita de compactos e convexos né ok então vou mostrar que ele vale para qualquer compacto agora né então então é A né que é o que nós acabamos de provar mais 3 quer dizer o que é o 3 aqui é essa parte aqui né implica implica que o teorema vale né que PM de K igual a 0 para todo K que RN compacto quer dizer agora a gente quer tirar fora essa hipótese de ser convexo a gente quer mostrar que qualquer compacto o teorema vale tá certo por que isso hein o teorema vale pelo seguinte porque se eu tenho um compacto contido aqui no RN né eu posso cobrir esse compacto por um número por um número finito de bolas compactas tá certo que são convexos compactos né ok e esse número finito eu vou chamar de K1 são as bolas finitas ora bolas digamos de de raio 1 tá no RN por outro lado então agora eu eu tomo uma nova cobertura por bolas de raio menor que 1,5 e contido nas bolas anteriores no interior das coisas então novamente eu cubro por um número finito de bolas fechadas a união dessas bolas é outro compacto e assim por diante né então então esse K aí para a união finita de bolas fechadas de raio menor que 1 sobre i cobrindo o K e a partir disso o K mais 1 etc tá certo então obtém uma sequência de compactos que vai convergir para esse compacto K meu ok e pela parte A o teorema vale para cada um deles ok tá se o teorema vale para cada um deles a parte 3 diz que o teorema vale para interseção tá certo então o A implica que PM de K é igual a 0 né porque cada K é união finita de bolas convexas compactas e e e e agora o 3 implica que que isso aqui implica que PM de K é igual a 0 ok tá certo ok então agora a gente quer 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 reduzir é ah então para qualquer compacto inteiramente contida numa carta local aqui a gente tá feito ok bom agora a gente sai daí por quê é porque agora a gente pode é pode escrever o um compacto qualquer como união de compactos contidos nem pin cartas locais né interseções deles né então é é é parte C K K de M compacto qualquer implica PM de K PM de K Pm de K O a 0 tá certo porque isso é porque a gente pode 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 escrever o K né pode cobrir o K por cartas locais e tal coisa pode escrever o K como união finita né de K A L né o ponto de cada o ponto de K I cada K está contido em RN e cada K interseção K J também contido em RN ok se o K intersecto o K J ainda está dentro de uma mesma vizinhança de coisa tá ok bom então o então o teorema vale para cada K I vale para interseção de dois então vale para a união dos K K portanto ele vale para K ok então novamente a gente tem que que tem o mesmo o o o o o resultado vale para para qualquer K bom então agora a gente tem a segunda parte nós vamos ter que provar que vale para qualquer fechado agora tá então aí nós vamos ter que usar essa outra parte esse quatro quatro aqui a gente tem que escrever um fechado como comunhão de compactos com essa propriedade tá como é que a gente faz isso bom a gente vamos usar aqui que esse M é para compacto né então a gente tem que a gente pode escrever isso aí como união penumerável ou porfineta de compactos K compacto K contida no interior de K mais um né ok que a gente pode é tomar ali as coisas compactas que são os K menos interior de K mais um ok tá ok é é bom e agora a gente pode escrever o F né então F é um fechado né F fechado a gente quer mostrar que que vale para para esse fechado ok bom eu vou escrever esse fechado em em duas partes né que eu vou tomar F zero igual a F é interseção com união dos pi igual a um infinito né das faixas pares ok então essas faixas compactas aqui né é elas são quase disjuntas né quer dizer elas só intersectam do bordo de K I do bordo de K I menos um e de K I ok tá certo mas as pares são duas a duas disjuntas e as ímpares também então vou tomar F F1 igual a F interseção com a união dos F dos L 2I mais 1 igual a uma infinita ok isso aqui é PF zero é a união então de F interseção L2I que é compacto né e P1 é a interseção daqui ok então tanto F zero como F1 satisfazem essa propriedade de 4 aqui né então 4 4 então F zero e F1 4 implica que PM de F zero igual a PM de F1 igual a PM de F0 interseção F1 igual a zero e portanto e portanto e portanto 2 né aquela propriedade de 2 usando isso né a gente tem PM de F pegou a PM de F0 puniu F1 igual a zero quer dizer o teorema vale então para para a interseção para a união dos dois tá certo quer dizer a gente escreveu fechado então como união de dois fechados e cada um deles é para a união de compactos que podem ser separados por abertos de juntos né ok e aí acabou aí a gente tem certo e interseção também pode bom então com isso isso termina a prova do do teorema né quer dizer então a gente tem o teorema que eu já apaguei né é então lembrando aqui o enunciado né então o que a gente tem então o teorema que a gente acabou de mostrar aqui que M é uma variedade dimensão M de dimensão N N qualquer F de M é fechado então a gente tem duas partes que HI de M PM menos F P igual para 0 se I maior que N né e a segunda parte é que a aplicação JF agora em dimensão N né para H N de M M menos F no espaço das seções com suporte compactos é do fechado nesse nesse recobrimento de M isso aqui é isomorfismo bom que as consequências disso né consequências algumas consequências é que primeiro PM não compacta é então a primeira primeira consequência é se a gente faz F igual a M né então para H de M igual a 0 se maior que N né quer dizer então uma uma variedade só tem homologia até a dimensão N isso já é uma uma boa basta fazer no teorema F igual a M a segunda consequência eu já mencionei né a próxima consequência se eu se eu faço F igual a M M não compacta né não compacta então HN de M igual a 0 quer dizer uma variedade não compacta eu tenho teomologia nula na é bom para a segunda vamos considerar agora M compacta é P orientável e novamente vamos tomar F igual a M tá bom então pelo pelo teorema para a gente ter um isomorfismo o isomorfismo de HN de M é isomorfo pelo teorema ao espaço das sessões de M e MA ok bom então a gente o que a gente tem que saber é para estudar esse espaço aqui ok ora agora PM orientável o que que significa M orientável M orientável isso é a mesma coisa de no caso compacto é a mesma coisa de dizer que existe S0 aliás em geral existe uma seção S0 de M PMA tal que S0 de X para cada X é gerador de para HM PMA menos X para HN está certo quer dizer orientação é uma escolha coerente de geradores para cada grupo de homologia local tá bom então se a gente tem esse gerador aí você tem essa sessão que dá uma coisa a gente observa o seguinte que aplicação que gama de de A tem gama de M PMA que a cada elemento aqui associ a PS0 que é uma sessão aqui né ok isso aqui é isomorfismo tá certo porque porque como como esse cara gera né eu pego um X aqui né é dado dado qualquer qualquer elemento aqui né eu tenho um elemento A que leva o o gerador nesse elemento por definição de gerador tá certo e portanto essa peça sessão aí leva o ponto X naquele ponto e P é uma sessão que coisa então isso dá todas as sessões e portanto isso aqui é um isomorfismo né então então a gente tem que isso aqui é isomorfo A né isso aqui é um isomorfismo isso é isomorfo A e portanto a gente tem que que o grupo de comologia em dimensão M é isomorfo A A Paine né ah ah orientável aqui significa a orientável né em particular a gente tem que que quando a gente toma é o caso particular disso aí é então se a gente toma A igual a Z né ok então então isso implica que o HN de M pegou a para zero CM não compacta pegou a a para Z PM compacto orientável por orientável é que zero não orientável certo porque isso é como é que a gente vê isso é SM é não orientável o que que acontece semia compacta e não orientável como é que a gente vê isso não é tão tão e que são é é em Z Ah, no caso O caso Z, ele vai ser zero Tá certo? O grupo aqui Tá certo? Porque você não pode ter Uma sessão que vai no 1 Tá certo? Se você tivesse uma sessão Uma sessão de M E MZ Tal que S de X0 Igual a 1 Digamos que existe uma sessão dessa Com S de X0 igual a 1 Ok? O que acontece com essa sessão? Hein? Observe que isso aqui É uma aplicação de recobrimento O P Se ela é igual a Para 1 Do ponto X0 Ela é 1 Numa vizinhança de X0 Ok? Então isso implica Que S de X Igual a 1 Para todo X Está certo? Porque o O S é localmente constante Né? E se ela vale 1 No ponto X0 Ela tem que ser constantemente Igual a X0 Ok? Ora, mas Se isso acontece Isso é Para dizer que M É orientável Eu posso escolher Uma orientação coerente Em cada ponto Porque S é contínuo Né? Então isso aqui Pisso aqui não é possível Portanto S de X Tem que ser constantemente Igual a zero Né? Portanto esse espaço aqui No caso do Do grupo Z Ele é É Exatamente igual a zero Né? Ok? E por outro Por outro lado Se a gente tomar O grupo Como sendo Z2 O que a gente pode dizer? Então isso implica Agora Toda a variedade Orientável Né? Então a gente tem Que Hn de M Igual a Q Igual a Zero M Não compacta E Z2 PM compacta Tá certo? Ele pode ser orientável Não sobre Z Porque Sobre Z2 Ela é sempre orientável Tá certo? Então a gente tem Ok? Bom Então agora vamos Vamos entrar de fato No No teorema principal Aqui do Dessa parte do curso Que é Que é a dualidade De Ponca Rê Então nós vamos Falar sobre a dualidade De Ponca Rê De Ponca Rê Ponca Rê Que é Assim como no No caso da Da Comologia de Derrã Nós vamos exibir explicitamente O isomorfismo de dualidade Então Então pra isso A gente Precisa de uma outra definição Que é o chamado Produto Cap Bom Esse Produto Que é definido Novamente Em termos De cadeias E qual cadeias Ele mistura É Nós vamos Definir Pra Pra Espaço topológico X arbitrário E um anel A Também arbitrário É uma Uma C L De X A Tem C É K menos L Aqui dá uma K menos L De X A Quer dizer Ele Ele leva Cadeias De dimensão K Em Qual cadeias De dimensão L Em cadeias De dimensão K mais L Então A gente tem que pegar Um simplex Sigma Aqui É De uma Qual cadeia De dimensão L A gente quer Definir O sigma Phi E isso deve ser Uma Cadeia De dimensão K menos L De fato Vai ser um simplex Que a gente define Da seguinte maneira Bom Porque é claro K é Maior Igual que L Portanto A gente pode Primeiro A gente pode Proplicar o Phi Ao simplex Restrito A P0 E etc É L Ok Tá certo E Isso aqui é um simplex De dimensão L Então eu posso Aplicar A qual cadeia Phi Né E com esse Eu obtenho Um Elemento De A Que agora Eu posso Posso aplicar Num Elemento Aqui Que é um simplex Sigma Restrito A Ao simplex É É L É K Mais L Ok Quer dizer Se eu pego Uma cocadeia Qualquer Aqui Pego um simplex Eu defino Isso aqui Como esse Pc Número Aqui Pc Coeficiente Esse elemento Do anel Vezes Pc Simplexo Aqui Quer dizer Essa notação Que eu estou Usando Eu já usei Várias vezes Eu estou Isso aqui Eu estou denotando Dessa maneira K Mais L Isso aqui É um simplex De dimensão K Menos L Portanto É um elemento Com função De K Menos L Em X Que é Simplesmente O sigma Restrito A esse Que é Igual Né Igual A sigma Composto Com tau Pão de tau P Aplicação De É Delta K Menos L P Delta K Né Afim Que Que leva O P E No P Mais P Mais L Que dá Essa face Do simplex De Né Delta K Então Composta Das duas É A notação Que eu estou Usando Aqui Não Não K Maior Igual Que L Só tem Sentido Se K Maior Igual Que L Hein Não 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 é Necessário Seria Melhor Eu usar Aqui É Sei lá K Seria Digamos Pele Mais Alguma Coisa L Mais K E Aí Daria Ali K É Talvez Seja Melhor Fazer Isso Pois O K É Maior Igual Que L Nessa Notação Aqui Bom A gente Define Para Cada Simplexo E Estende Por Linear Nessa Variável Aqui Então A gente Tem Aplicação Que É Bilinear Aqui Obviamente Linear Nessa Variável Também Quando A gente Fixa Primeira Ok Então A gente Tem Novamente Um Produto Uma Coisa Que A gente Tem Que Verificar Isso É Uma Conta Que Análoga A Várias Contas Que Nós Fizemos Aqui Que Eu Também Vou Pular Essa Ponta Agora Um Exercício Simples É O Seguinte Lema Se A Gente Tem Um Cálculo Imediato Se A Olha O Produto De Um Simplexo Sigma Pela Pelo Phi Isso Aqui É Igual Com Essa Notação Aqui Isso Dá Por Sinal Aqui Não É Muito Importante Menos 1 Elevado A L Vezes Sigma Que É Phi Menos Sigma É Produto Por Delta Phi Certo Quer dizer Isso Aqui É Verificar É A Verificação Imediata Quer dizer Calcular Cada Um Desses Membros Aqui E Pissomar E Ver Que Dá O Outro Ok Bom A Consequência Disso Aqui Né É Que Aqui A Gente Tem Que Se A Pega Um Ciclo Peso Peso Ciclo 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 Vamos Colocar Assim Ciclo Isso Vai Num Bordo E Um Ciclo E Um Cobordo Também Vai Num Bordo Tá Certo Como Como Que A Que A Gente Vê Isso Aqui Que Pega Um Ciclo Sigma Aqui Né Digamos Que Se é Um Ciclo Eu Quero Ver O O Produto Disco Com Cobordo Como É Um Ciclo Isso Aqui Se Anula Então Isso Aqui É Um Bordo Tá Ok Então Bordo Dessa Cadê E Que As Outras São Verificadas Da Maneira Bom Então Isso Implica Né Então Essa Conta O Lema Portanto E Bem Sobre Essa Observação Implica Que A Gente Tem Uma Aplicação P Homologia Homologia E P Homologia Né P H K Menos L Fica Fica Bem Definido Por Causa Dessas Propriedades Aqui Tá Certo Eu Simplesmente Pego Pego Uma Classe De Homologia Aqui Uma Classe De Homologia E Obtei Uma Classe De Homologia Aqui Por Causa Dessas Propriedades Ok Então Novamente A gente Tem Um Produto Aí Bom E A gente Pode Estender Esse Produto Para Situações Com Com Pares Ao invés Da Homologia E Homologia Absoluta Homologia E Homologia Relativa Da Mesma Maneira Que A gente Fez Para O Cup Product Bom Finalmente A gente Pode Definir O Operador De Dualidade Que É O Seguinte Então Operador De Dualidade Então Sendo PM Compacta Orientável Então Existe Como a gente Viu Que Existe Uma Única A gente Tem aquele Isomorfismo Que Nós Mostramos Ali Do Grupo De Homologia De Dimensão N Num Coisa Então Existe Por Esse Isomorfismo Existe Um Único Alfa Pertencente A H N De M Com Coeficiente Sim A Tal Que Tal Que O Jm De Jm De Alpha Lá É Que Isso é Uma Seção De X Pé Gerador De Hn De M M Menos X Ok Tem uma Classe Fundamental Aí Por Variedade Compacto Orientável Ok É Definição De Orientabilidade Né É Bom Então Então A gente Pode Definir Um Operador Agora DM Que Vai Agora Da Da Classe De 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 M Da Classe De De Homologia De Dimensão N Menos K De M Simplesmente Fazendo o Seguinte Você Pega O Para A Classe De Homologia De Uma Cadeia FI Aqui Passo A Para A Classe De Homologia Ó Bom Vamos Escrever Direto Isso Aqui Beta Pai No Produto De Que é Produto De Alpha Com Beta Que é Exatamente Isso Aqui Que a Se A A A A A Como Como Alpha Tem Dimensão N O Outro Da N Menos K Ok Então Esse Cap Product Esse Produto Aqui Permite A Gente Definir Um Homomorfismo De Lá Para Cá E O Teorema É Que Esse Isomorfismo Isso Aqui É Isomorfismo Então A Então A gente Tem Um Isomorfismo Da Co-homologia De Dimensão K Com A Homologia De Dimensão N Menos K No Caso De Derram A gente Tinha Um Isomorfismo Entre A Co-homologia De Dimensão K Como A gente Não Tinha Homologia Na É Porque Lá A gente Tinha O Dual Da Homologia De Dimensão N Menos K Porque Derram Só Tem Homologia Ok Mas Como a gente Viu É isomófono No caso Real A Homologia Da Mesma Dimensão Tá Então A gente Quer Provar Esse Teorema E Esse Teorema A gente Quer Provar Para Variedades Compactas Mas se a gente Lembra A prova Do Teorema No caso De Derram A gente Tem Que A gente Prova De Manera Análoga Para Essa Argumentação Que eu Fiz Anteriormente Dividindo M Em Pedaços E E Esses Pedaços São Não Compactos Então De fato A gente Para Provar Esse Teorema Nós Vamos Ter Que Provar Um Teorema Que Envolva Variedades Não Compactas Como RN Como Então A gente Tem Que Reformular Esse Teorema No Caso Não Compacto Ok Para M Não Compacto E Aí Mostrar Usando Aquele Mesmo Tipo De Argumento Que A gente Fez Antes Mostrar Por Pedaços E Depois Mostrar Que Se O Teorema É Verdade Para Certos Tipos De Subconjuntos Abertos De M Ele Vai Ser Verdade Para M Então A Idéia Da Prova É A Mesma E Mas Para Isso A Gente Tem Que Tratar De Variedades Não Compactas Então Para Isso A Gente Tem Que Definir Como Antes A Comologia Com Suporte Compacto Com Suporte Compacto 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 E Mostrar Que A Gente Tem Um Como Homorfismo De Com Com Suporte Compacto Em M Na Homologia De N Menos K De M Agora M Qualquer Então A gente Tem Que Definir Esse Objeto No Caso De Derram Era Fácil A gente Simplesmente Tratava De Formas Diferenciais A gente Pegava As Formas Diferenciais Que Tivessem Suporte Compacto Ok Mas Se a gente Olha o Teorema De Derram Também O Teorema De Derram Que a gente Mistura Faz O Isomorfismo Entre A Comologia De Derram E Comologia Singular A gente Exprime A Comologia Singular Em Simplexos Diferenciáveis E A Dualidade De Derrama É Dada Por Integração Ok Então Corresponde Aqui Nesse Caso A Você Considerar Classes De Comologias Que Se Anulam Em Cadeias Que Estão Fora De Um Compacto Então A gente Tem Que Primeiro Construir Um Subcomplexo Do Complexo Das Cocadeias Singulares Ok Como É Que A gente Define Esse Negócio A gente Diz Que Qual Cadeia Que Pertence A Esse Conjunto Quer dizer Qual Cadeia De Dimensão K X Se Somente Se Se A Definição Existe Um Compacto K Que Depende De De Phi Compacto K Que Depende De Phi Tal Que Tal Que De De C É Igual A Zero Para Toda C Pertencente A PSK De X Menos K Que É Um Subcomplexo De SK De X São As Cadeias Que São Combinações Lineares De Simplexo Cuja Imagem Está Fora Desse Compacto Esse É Um Subcomplexo De SK Ok Então É A Definição Então Se Observa Que O Cobordo Ele Leva SK C De X E PSK Mais 1 C De X A Imagem De Um Fio Que Tem Essa Propriedade Vai Dar Uma Cadeia De Dimensão K Mais 1 Com A Mesma Propriedade E Portanto A Gente Define O HK K De C De X Como Sendo O O Querno De Delta Sobre A Imagem De Delta Quando Restrito A Esse Subcomplexo Então Essa A Definição Da 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 Comologia Com suporte Compacto Bom Bom Agora A Gente Quer Calcular Esse Cara Aqui Tá Que Encontrar Um Operador Esse Cara Aqui Que Que Leva Com Com Suporte Compacto Em Pium Logia E A Gente É A Ideia Vai Ser Usar O O Mesmo Cup Product Mas Aí É Mais Conveniente Como Como K Tá Dependendo Do Fia Aqui A Gente Tem Vários Vários Espaços Aqui Então A Gente É Melhor Redefinir A Homologia Com Suporte Compacto É Como Como Um Limite Direto Né É Ao invés De Definir Diretamente Aí Nós Vamos É É Nós Vamos Definir O Seguinte É O que 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 A Gente Vai Definir Aqui Nós Vamos Definir É É É É É É Esse FI Que Nós Tomamos Aqui Esse FI Especial Né A A gente Pode Pode Escrever Que Que FI Pertence Para SK De X Vírgula É X Menos K Né Ok Quer dizer São as Co-cadeias Que Anulam Né Cadeias De Dimensão Que Caem X Menos K Ok Para Pois Esse K Aqui Depende De FI Né Ok Então A maneira Natural De Definir O SK C De X Né É Pegar Primeiro A união De juntas Desses Coisas Em todos Os Compactos PSK De X De X Menos K Né E Passar Isso Aqui Para Uma Relação De Equivalência Né Ok Que Relação De Equivalência É Essa Aí Bom A gente Tem Uma Relação De Ordem Parcial Não Com A Ordem Direta Aí No Conjunto Dos Compactos K Que É Que A Inclusão Né Se K É Está Contido Em Inclusão A A Gente Tem Uma Aplicação Induzida É Para Cada K Né De De SK De X Qual Que é Maior Aqui K Está Contido Em L O X Hein X Menos K É X Menos K X Menos L Né Esse K De X Menos K Né Está Certo Quer dizer Está Certo Aí Como K Está Contido Em L Né É Está Certo O X Menos L Está Contido Em X Menos K Inverte A Inclusão Quando A gente Toma O Complemento Ok Então A gente Tem Essa Família De Inclusões Associadas A Essa Relação De Ordem Que Satisfaz Aquelas Propriedades Que A gente Que A gente É Ok Tem Essas Inclusões E Tem Também As Inclusões Dos Grupos Para H K De X X Menos L A Inclusão O Homomorfismo Disso X Menos K Ok Está Certo A gente Tem Para Cada Compacto K Deve Usar L Para Não Confundir Então Para Cada Coisa Tem Para Cada Compacto Y Para Cada L Você Tem Essas Inclusões Então A gente Observação Problema Não Exercício Exercício É Que Aquilo que a gente Definiu Como Homologia Com Suporte Compacto Nada Mais É Que O Limite Direto Em K O Car Está Variando De HL De X De X Menos K Mas Aqui Entre Essas Homologias A gente Tem O Produto É É Por Outro Lado Para Cada K K Compacto Existe Um Único Elemento Mi K Pertencente A K N K Estamos Em Variedades Agora PM PM Menos K Agora M É Uma Variedade Nós Estamos Parando É Tal Que J K X De Mi K De Mi Aqui K Isso Aqui Pertence A HN De M PM Menos X Isso Aqui É Orientação Positiva Quer dizer Para Cada K Desse A gente Pode Selecionar Uma Classe De Homologia Aqui Que Vai Dar Orientação Positiva Pois Põe A A A A Família De Inclusões Se A A Para Inclusão Né A A A gente tem a inclusão de Q em Q, de M, Pm menos L e M, Pm menos K. Pela naturalidade dessa coisa aqui, a gente tem que a imagem pela inclusão desse MiL é igual a MiK. E as inclusões também respeitam pi estrela de MiL. Se eu faço o produto cap disso aí com FI, isso é a mesma coisa de fazer o produto cap de MiL com o pullback agora de FI. Porque aí é uma comologia. E aí, então para cada K, peço me dá uma... Então, para cada K, para cada compacto K, eu tenho uma aplicação que eu vou chamar de DK, aqui, que é uma aplicação de... Que para cada I, né, é uma aplicação de M... Que a cada FI aqui, passou a ser o produto cap de MiK com o FI. E aí eu simplesmente tomo o limite disso, que o limite direto desses homomorfismos me dá o que eu estou querendo. Não é? É o... É do... Pagai... Tiem... Na homologia usual... Tiem... E o teorema agora é que isso aqui é isomorfismo. Bom, então esse teorema, ele dá o teorema anterior, porque se M é compacta, então isso aqui é igual a cromologia usual, ok? Quer dizer, M compacta, então a HIC de M é a mesma coisa que a HI de M, tá certo? Então isso dá o teorema anterior. Bom, então agora o que a gente tem que provar é, pense o teorema agora com M variável agora, ok? E aí o esquema de prova é o mesmo que a gente usou na prova da dualidade de Poincaré, do caso de... do caso da... comologia de derrame. A gente começa provando que vale PRN, depois a gente mostra que se a gente tem dois abertos e M, se ela vale para esses dois abertos e vale para a interseção, ele vale para a união, isso é mais aviatórias e assim por diante. Quer dizer, o mesmo tipo de esquema, a gente prova que isso aqui é o isomorfismo. Então, essa ideia de sair das variedades compactas é exatamente para poder provar por partes, não é? Então, o argumento é... A partir daí o argumento é análogo àquilo que a gente fez para... na comologia de derrame. Então, a gente começa provando para abertos convexos, não é? Do RN, para bolas convexas, depois a gente, para partir das bolas convexas, a gente prova que vale o teorema para... para a união finita de bolas convexas do RN, de bolas convexas. Para aí a gente conclui que vale para qualquer aberto de RN, não é? Depois, é... Bom, aí continua o argumento parecido com aquele que a gente já tinha visto. Bom, então é isso aí. Então, a próxima aula vai ser na outra semana. Semana que vem... Tchau. Tchau.